UASSA! Então rapaziada, trombamos os caras aqui agora Vamos acelerar bem Cês veem andando, cês veem? Agora não é ver andando Do lado é corte? Do lado é corte, mano, nossa, uma caminhada chegar até aqui Os caras estão aí rapaziada, papai de moto Vamos acelerar Não, vossa na frente, sei que tá Vamos que vamos rapaziada, acelerando Estourou-se pótio, não dá força do motor Oh, estourou-se pótio Estourou-se pótio a força do motor Agora estamos aqui rapaziada, seis motos Essa trimbinha aqui que não é pegou, mano, meio bruta, acabamos de subir um barrancão Barrancão ali Moda isso aqui ó Tem um lugar que é fechado, tá ligado? E nós chamamos no grau também, tio Zé Por que que ela não pode chamar no grau aqui na caminhada? Tem que ter um maninho aí de XL De XL 125 E eu falando que a minha moto tá 150 Mas... Tá falhando Mas é parte de carburador Dá uma tranquilidade no carburador? Oi, é gostoso isso aqui, mano Mano Usou a força no braço que eu vou falar pra você Parou? O louco, bicho! Nossa, e caí aqui, hein, velho? Olha lá rapaziada, aliando o trem lá em baixão Vamos que vamos Nossa, e agora quem tá na frente aqui é eu ainda por cima Vamos Buracão de Tatu Vamos que vamos Tocando aqui mais na frente Vamos que vamos Vamos acelerando bem Nossa, rapaziada Olha lá embaixo, mano Esse cara tá aí de a pé, ó Acelerando bem Tá vindo aí A moto do maninho lá tem a parada Olha aí, ó Olha aí, ó XZ linha na batida Vamos, rapaziada Vamos, rapaziada Acelerar bem Tô maninho aí, toque, hein Eu dou nó aqui, né Que é melhor nem pior É o toque Aí gosta Tô louco, man Ô louco, mano Ô louco, bicho Ó louco, mano tá da hora que eu acho que não tem comportar para trás né ou vai vai oi 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 trelinha boa vamo que vamo rapaziada do la ta a linha do trem ta montando essa mata de novo essa mata de novo vira ali? oi 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 é aqui que eu falei pra ele que não ia se encontrar e eu falando que era aquele não ai minha intenção era vim aqui mas eu sabia o caminho ele não me escutou é um animal ele tem amnesia oi 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 vamo que vamo acelerando o bem oi 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 O bagulho só deu uma roncada, Pé Vai, Pé Quem na frente, Pé? É eu? Nossa, logo o Neutrão, cê é louco! Uma serené, velho Dá uma acelerada, olha o barro que voa Nossa, se a motinha tivesse respondendo Respondendo na hora, hein, mano Ia ser da hora, mano Aqui, ó Paiadeira Vou ter que dar uma regulagem Ô, Lu Viu o que dão, mano? Sorte que eu segurei Depois que ela... Acho que depois que eu troquei o escape dela, mano Ela... Sei lá, né, abriu Que nem a saída de ar Dobrou mesmo, mas dobrou mesmo Dobrou não, tripicou, cê vê Cão a mãe do escape, mano Saída de ar do escape Comparando com o original que tava Aí eu acho que sei lá, né, mano Tava regulada pra um escape Mas tem que dar uma reguladinha pra outro Cada hora Aí já é Parar de falar um pouco Vamos cair pra trilha Uh, 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 uh Vamos lá. Vamos lá. Agora é que se inicia, você viu? O que aconteceu? Caiu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá tentar buscar os caras. Vamos lá. 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 Sobe. Sobe. Mas arrastou na árvore. E arrastou na árvore. Ele pegou de mim. eigenen pediu mágora. E agora, hein? os caras devem ter ido por ali mano, se eu ficar aqui é foda opa calma Rick pode ser que você lhe dê alguma motra vou levar para os caras não tem nada achei um negócio ali mano nossa calor vou cortar aqui mano não aguento mais nem falar, estou com a boca seca sem água só não 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 de casa nós sai, afinal nós nem acorda né, porque pra passar por esses obstáculos aqui ó, por Deus mano, mas não vai, tô louco mano, dá um cabão de aço ali, mas antes de ir embora, vamos dar uma acelerada aqui, cortar, vamos cortar, é nó rapaziada, fiquem com Deus, tamo junto!